Olá estudantes, nesse primeiro contato com a temática, trabalharemos o conceito e definições iniciais sobre o tema, que estão nos capítulos 1, 2 e 3 do livro-texto, que nos mostrará os conteúdos introdutórios da disciplina, bem como de sua utilização na administração pública. O objetivo é nos familiarizarmos com o tema e apropriar a discussão para os conceitos, taxonomia e abrangência da inovação, como uma importante área da administração pública. Há um estudo muito interessante, publicado pelo IPEA, intitulado Inovação no Setor Público, Teoria, Tendências e Casos no Brasil, que afirma que em muitos países a inovação no governo ocorre mais por meio de iniciativas descoordenadas do que propriamente como um resultado de esforços estratégicos. Dizendo que as atuações do setor público, tanto aquelas voltadas ao fomento da inovação, ultrapassam a visão restrita do papel do Estado na correção de falhas de mercado, incorporando outras perspectivas, como a construção de sistemas de inovação. As inovações também se justificam pelas chamadas falhas de governo, crescimento de problemas cada vez mais complexos, transversais, incertos e estruturantes, além de demandas por melhores serviços e mais participação social no processo decisório de políticas públicas. A busca por soluções inovadoras pelo setor público, seja voltada ao setor privado, seja voltada à própria administração pública, política, visa, em última instância, promover o desenvolvimento social e econômico. A inovação passa, então, a ser impulsionada e instrumentalizada por complexos arranjos de políticas governamentais. Esses arranjos podem se materializar de duas formas. Primeiro, por meio do auxílio, a constituição e aperfeiçoamento de um sistema de inovação direcionado, predominantemente à estruturação e competitividade da iniciativa privada. Em paralelo, dentro do governo, as políticas públicas, influenciadas pelas tendências de gestão, em alguns casos, apoiados por laboratórios de inovação, apresentam os esforços do setor público em prover processos e serviços inovadores. Os propulsores do sistema de inovação incluem, principalmente, a aversão ao risco de investimento de longo prazo da iniciativa privada, as necessidades de aumento da produtividade e competitividade das empresas nacionais, e, mais recentemente, a sustentabilidade. Os princípios fundamentais que norteiam os processos de inovação no setor público são interação, colaboração, tentativa a erro, foco no conhecimento e perspectiva de longo prazo na maturação das inovações. Outro estudo interessante é o Índice Global de Inovação, elaborado pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual, que vem apontando, ao longo dos anos, uma melhora nos indicadores de inovação brasileiros, o que demonstra a importância das políticas públicas para a área, ocorridas principalmente a partir do ano de 2005. O cientista austríaco Joseph Schumpeter foi o pioneiro em acreditar na inovação como indutora do desenvolvimento, promovida por meio da figura do empreendedor. Para quem a invenção é a resolução de uma mera curiosidade científica? Para que se torne uma inovação, é necessário colocar esta invenção a serviço de uma sociedade, resolver algum problema real. Então, a inovação tecnológica cria uma ruptura no sistema econômico, tirando-a do estado de equilíbrio, alterando dessa forma padrões de produção e criando diferenciação para as empresas. Ao longo do tempo, promove a destruição criativa, em que as inovações melhores surgem e superam as antecessores. E a difusão está associada à incorporação das novidades por agentes econômicos, a partir da percepção de que essas novidades proporcionam vantagens para esses agentes. O empreendedor desenvolve as inovações e obtém uma série de vantagens competitivas com essas inovações. Na sequência, os seguidores difundem essa inovação e suprem toda a sociedade. Então, a vantagem competitiva do empreendedor reduz com isso. Quanto aos tipos de inovação, temos as inovações de produto, inovações de processo e inovações organizacionais. As inovações de produto referem-se às introduções de produtos tecnologicamente novos, cujas características diferem de forma significativa de todos os produtos antes produzidos. As inovações de processo referem-se às formas de operação tecnologicamente novas ou aprimoradas de forma substancial, que são obtidas pela introdução de novas tecnologias de produção, assim como de métodos novos ou notadamente aprimorados de manuseio e entrega de produtos. As inovações organizacionais, por sua vez, referem-se a mudanças que ocorrem na estrutura gerencial da empresa, na forma de articulação entre suas diferentes áreas, na especialização dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios. Elas podem ser radicais quando são totalmente novas, quando são sem precedentes, ou incrementais quando abrangem melhorias e aperfeiçoamentos. Por enquanto é isso. Fico à disposição no Fórum da Disciplina e por mensagens para conversarmos a respeito do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.